Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha fode que praça Ai caralho piranha fode que praça Lá fode que praça Lá fode que praça Lá fode que praça Lá fode que praça Ai caralho piranha fode que praça Ai caralho piranha fode que praça Pede de dupla ele quer Que batalha chanta hoje só um pouquinho Lá fode que praça Pegoativo da ocurra O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.